Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês um boss chamado Kernon que fica no andar 8 de Tower of Insolence, aqui no Lineage 2 Classic, tá? Novamente, aqui ele é um boss que precisa de bastante gente pra poder quebrar os escudos, tá? Como eu falei nos outros vídeos, a gente precisa dar 500 hits em 15 segundos pra poder quebrar o escudo, tá? Fora isso, um tanque pros minions e um tanque pro boss é suficiente, tá? Caso você tenha bastante summoners, não precisa de tanque, beleza? Ele é um boss level 80 e ele dropa grade A Aqui no caso ele dropou 6 Magical Tablets e um Dark Crystal Helmet Vou deixar rolando aqui o resto da gameplay Vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau! 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 Tchau!